Sem mais de longas, sem mais de longas, DJ Style, assim bora, arrebenta! Cantei pros deuses em si, para saudar minha terra, e afugentar as descrenças, Mandar embora a tristeza, que em Jesus se expande sobre ela, Quero tocar no que sabes, que fazes a terra tão bela. Nas labras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente, Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. Choveu poeira de vento, de dia e noite ao relento, E em dias tudo mudou, o povo da terra esquecido, ficava perdido no tempo. Nas labras a seca se esconde, que mesmo com o rio não nasce a semente, Os deuses fizeram chover, porque a minha terra já estava a morrer. De como era de esperar, com o auxílio do povo ela nasceu, Ouviram-se cantos e coros, pra Deus e Zambi só agradecer. Na 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 Tu és o meu sítio, o meu canto que eu gosto És meu bem, meu mal, és meu encosto Tu és minha sina, meu vinho, meu intercosto És meu tudo, és meu lado oposto Tu és o meu canto, o meu sítio que eu gosto És meu bem, meu mal, és meu encosto Tu és minha sina, meu vinho, meu intercosto És meu tudo, meu lado oposto És meu céu, minha luz, meu cometa És meu astro, eu sentir, meu viver, meu cantar Não chora, não lua Luena Oh, lua Luena Por mais que não queiras, nascemos um pro outro Mas eu sei que tu tens outro Luena, não vá pela razão Vá sim pela força do coração Mas eu vou lutar por esse amor Por mais que não queiras, nascemos um pro outro Que não é impossível Que não é impossível Hey, yeah, 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 yeah Vou lutar por esse amor Porque sei que não é impossível Tu pied servant Po lua Luena 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 Louena Luena Oh, luena 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 Yeah I love you baby Monamos Tu Bi 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 Meu amor, tão doce que tu és Que dá-me a vontade de estar contigo Meu amor, eu quero que tu ouças O que eu tenho para te dizer Que tu é o amor Celso Estevam, DJ Ure, bora Eu te quero muito Isso é DJ Style na casa, bora Eu te abro tanto Isso é compartilha da música Neste mundo de muitos segredos Dentro do nosso romance A dormir, a sonhar Com outra vida melhor Prometo dar-te mais calor Prometo dar-te mais amor A dormir, a sonhar Com outra vida melhor Neste mundo de muitos segredos Dentro do nosso romance A dormir, a sonhar Com outra vida melhor Prometo dar-te mais calor Prometo dar-te mais amor Amor profundo Eu te amo tanto Profundo amor Eu te quero muito Amor profundo Eu te amo tanto Profundo amor E se DJ Style na cupada Te busca, lego Amor profundo 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 Neste mundo há muitos segredos Dentro do nosso romance A tua vida a sonar Outra vida a pouco Momento dar-te mais calor Momento dar-te mais amor A tua vida a sonar Outra vida a pouco Eu quero ser o fogo em ti Vela indo até ao fim Baby, tu não Família Boa Partilha Isso é Cubata da Música DJ Style na Casa E ela usa assim Toda sexy só pra mim Baby, tu não Tu não Me fala no ouvido uma mentira Doe um picante no tom Deita fora a roupa quando tira No compasso do meu som Me fala no ouvido uma mentira Bastante picante no tom Alimenta a minha fantasia Sempre assim Sensual Tu assim Se inscreva no pop maximum Amor também Se inscreva no Elder Não arruajouAD Se inscreva no Barry O�b writes Gira noải Música Continuou Música Tu, a música e o meu som Pedaços de sentimento que me queimam o coração No meu sonho, meu bem Tu não és igual a ninguém Viajando no meu trem Se ficas comigo, tá-se bem Não dá pra manter a calma Meu beijo me queima a alma E tu és aquela que vem Vem me convidar pra deitar em sua cama Comprovar a sua fama Pra provar a sua boca Tocar onde ninguém mais toca E nessa paixão maluca Ensaiar o Kama Sutra até de manhã Ei, aquilo que sonhei Eu fiz dessa ilusão O amor que mora aqui Pra explorar então De milímetro a milímetro Do teu corpo com amor Oh baby Que é meu coração Coração Paixão Do teu corpo com amor É impossível É impossível Tu és minha vida É o ar que eu respiro Não há eu saída Em ti vem de mim Eu te quero dar uma vida É tudo nosso Lego DJ Steiner A Cubata Grande É muito difícil Eu quero uma vida bonita Eu quero dele, baby Sentir a vida é um problema Sem resolução É uma gana de laiana de complicación Mírame assim Vou morir, vou morir, baby Tu és minha passão Eu quero uma solução Eu quero teu perdão Tu és minha passão Eu quero uma solução Eu quero teu perdão Como quisiera tu perdão Tender de novo Tu pasão Sentir minha mão em teu peço Como quisiera tu perdão Te per Reddit Eu quero uma vida Eu quero uma vida bonita Minha espécie Paul Te per Se eu pudiera apagarte de mi vida amor, se eu pudiera olvidarme de tu fiel calor, se eu pudiera concentrarme em minha profissão, se eu pudiera controlar a situação. Tudo que passa, na vida de um homem pode melhorar, tudo se ultrapassa, a vida não para. Se eu pudiera apagarte de mi vida, tudo se eu pudiera causar. Que eu pudiera apagarte de mi vida amor, se eu pudiera amar. Eu só não quero te amor. 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 Usa essa vida, agora tem de me mudar Que eu não sou sua presa No futuro quero, na medida certa te mudar Quero ser sua diva Mandem fogo, mandem coraçõezinhos Mandem forzõe, brudijestai, riducatãfor Let's go, bora, 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 occupatã da música I just don't wanna love you 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 Seu batom volta a pintar a minha camisa O teu cheiro volta a dolar na minha roupa Os teus brincos voltas a esquecer na minha banca Só te dei valor depois de você partir Valente você é Ninguém conseguiu lhe substituir Olho pro sincero, vejo seu cigarro cheio de batom Imagino os teus lábios Caludos como eles são Tudo tem, fica comigo Felicidade no nosso quarto até já virou cidade do amor Tudo meu leva contigo Pra que amanhã não haja perigo na hora da saudade Amor me laço É loucura Cheio de abraço Aventura Amor me laço É loucura Cheio de abraço Aventura Minha vida tá no coração O coração tá contigo, amor A minha vida tá no coração E o coração tá contigo, amor Minha vida tá no coração E o coração tá contigo, amor A minha vida é uma louca paixão E essa paixão é por ti, amor Lady Dá-me o teu calor Baby Dona do meu coração Já não dá mais pra viver Um momento sem você Não consigo mais viver Um minuto sem prever Agora sim Agora sim, agora não Eu quero ouvir o teu gemer Dá-me um beijo, baby Dá-me um beijo, baby Dá-me um beijo, baby Dá-me um beijo, baby Oh yeah Dá-me um beijo, baby Dá-me um beijo, baby Sei como é, é tão bom 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 Nesta noite eu vou sair daqui Vou perder-me por aí Procurar um novo amor Para esquecer a minha luz Que sufoca meu peito e o meu coração Quantas noites eu chamai por ti Tantos dias eu esperei aqui Tantas vezes eu pensei em ti Estou tão sozinho Esta noite eu vou dizer Aí DJ Style, os irmãos verdades falaram que a sua música tem direito de autor DJ Style, família boa, família boa DJ Style vai ter que parar Senão vamos perder esse belíssimo vídeo DJ Style para por dois, cinco minutinhos Voltamos já já e contamos Vitor Cabeloi, Edson, o Red Está-se a dar uma grande garra Partilhem, voltamos já já DJ Style na casa Rebenta conosco Bata de música Lego 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 Pois é, tenho uma borda pra sair Com os meus amigos me encontrar Toda semana eu nem saí Fim de semana eu vou dançar Mas o que eu não percebi eu não Tinha ninguém pra acompanhar E eu sei que assim que eu lá chegar Todos os amigos vão zombar Todos os amigos vão zombar de mim Zombar de mim Todos os amigos vão zombar Não quero ver ninguém parado Ninguém fica parado Porque se eu encontrar uma rapariga solta no salão Eu levo pra dançar E é balancei, balancei Até acabar Atenção Nesse dançar e sem parar Vês um tremendo furacão Menina linda no salão Mexi o corpo sem parar E eu chamei Moça vem Moça vem comigo Ela sorriu, estendeu-me E eu sou caído no balançar Balanceia 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 Agora eu vou dar uma volta no meio do salão Para ver se encontro uma rapariga para dançar E sei 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 Ah Balanceia Balanceia Quando vejo a imagem Sinto o sorriso Eu sinto que estás por perto Quando penso que para te ver Tenho de perder o juízo Eu sinto que estás por dentro Vem pra cá, meu bem Aqui no coração Vem pra cá, não me vou consolar Vem pra cá, meu bem Aqui no coração Vem pra cá, não me vou consolar Vem para cá, meu bem Vem lágrimas De felicidade Em meus olhos Desejo-te dia e noite Querer estar em todos os teus sonhos Abrir meus braços E te amar Vem pra cá, meu bem Aqui no coração Vem pra cá, amor Vem me consolar Vem pra cá, meu bem Aqui no coração Vem pra cá, amor Vem me consolar Querer estar em todos os teus sonhos Abrir meus braços E te beijar Vem, meu amor É o que eu sinto por ti Não me deixes nesta solidão Ei, meu amor Não quero Estar mais longe de ti Ei, minha flor Eu não sei O que é feito de ti Sei Que tudo acabou Desde o dia Que parteste Mas sei Que o nosso amor Viverá Você é mesmo boca azul Mulher de muita confusão Sendo aqui a mais caçul Isso é conversa para mais invenção Você não gosta de ninguém Olha para todos com desdém Mas se o assunto mete taco Surris com a saia Até uma tarde É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga E o produto Monamuhatumukwamakutu É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga E o produto Do estudo Monamuhatumukwamakutu Embaixador é seu parente Qualquer ministro é da família Só falta mesmo o presidente Para ela ser dona De toda mobília Mulher assim acaba mal Mais fantasia Que carnaval Põe todo mundo Em revolta Pois pisa todos Que estão à sua volta É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga E o produto O produto Monamuhatumukwamakutu É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga E o produto Do estudo Monamuhatumukwamakutu Solapetinho Solapetinho Música Música Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga Música Monamuhatumukwamakutu É vergonha Música Música Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga É o produto Música Música É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga E esses estudos Pra quê? Monamuhatumukwamakutu É vergonha Tanto estudo fez Na turguessa Sangue e suga É o produto Do estudo Monamuhatumukwamakutu É vergonha 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 Fica comportado ali Não te conhecia assim Olha só bem para mim Fica bem no teu cantinho Ainda te dou com este tronco Afinal te vejo um sapato Tudo isso é engano É engano É engano Vem me beijação Me dá um beijo Oh meu amor Bandido Vem me beijação Me dá um beijo Oh meu amor Bandido 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 Todas as meninas comentam Este teu feitio E depois chega de vez comigo Mas só te comprar Quem não se conhece Bandido, safado Quem não é Eu amo já O bandido Confiado Eu amo Eu já E já Safado Bandido Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Dizem dinheiro estare na casa, partilha em família Haja união Eu amo 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 Por amor e unidade, mas fraternidade a não ser um só Porquê não viver de harmonia e sem rancor e sem maldade Vamos nos unir, vamos construir um mundo melhor De amizade e fraternidade Com amor e unidade, mas fraternidade a não ser um só Com amor e unidade, mas fraternidade a não ser um só Não tem saber, respeito é importante Tambomor, não compensa o mundo de hoje Junta amor, não dá só um só Talvez amanhã um mundo novo para nós Eu devia odiar-te, mas não, cada dia te amo mãe O primeiro te chamo, louca paixão Anilson Almeida, muito obrigado, muito obrigado Seja bem-vinda por volta Cada dia te amo mãe Cada dia te amo mãe Hoje eu sei que tu me amas Paixão, não me deixe, não consigo te esquecer Louca paixão, não me deixe, não consigo te esquecer Cada dia te amo mãe 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 Quem pode, pode, quem não pode Pois no meu uso de arma Paixão, já estou sem solução Dá-me uma chance de amor Dá-me uma chance de amor Volta para mim Cada dia te amo mãe 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 Tu quero Ainda tu quero 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 Essa querida é boa Que eu deixei na terra Ela é muito boa Ela é muito bela Essa querida é boa Que eu deixei na terra Ela é muito boa Isso é quinta musical DJ Steiner DJ Steiner A tocar com muito Steiner Bora família This is Angola Ele tá fazendo galera Mano Deira Bora Ela é que roubou O meu coração E depois me amou E depois me amou Na escuridão No beco me amou E no revelou Oh, Sakirima Sakirima é boa Que eu deixei na terra Ela é muito boa Ela é muito bela Sakirima é boa Que eu deixei na terra Ela é muito boa Ela é muito bela Sakirima é boa Que eu deixei na terra Pra não estar à toa Vou pra junto dela Lá mesmo na terra Agora sem guerra Amar Sakirima Até chegar a matina Amanhã vou ver Sakirima Amanhã vou ver Sakirima Epa Sakirima é boa Que eu deixei na terra Ela é muito boa Ela é muito bela Sakirima é boa Que eu deixei na terra E ela é muito boa Bora, 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 bora de Senebo Cabelos brancos adoram Parece que é moda Toda a darina adora No meio da bode Você vai ter que voltar, você vai voltar Mais novo, só vira santo Descuta o meu conselho Pinto o cabelo de branco Usa uma garça comprida Com uma gravada maneira E é pra mudar tua vida Juro, não é brincadeira Idade passa uns quarenta Barriga já descaída E ar do bigode nas ventas É o novo modo de vida Passa um risco de lado Põe aliança no dedo Diz que tens filho casado Juro, não tens medo Tens um cubico na praia E um roca bem desportivo Elas não fogem da raia A este lugar que a ti E um roca bem desportivo E um roca bem desportivo E um roca bem desportivo Vem com uma gravada Tenta cheira E um roca bem desportivo Mas não se esqueça É um roca bem desportivo Um roca bem desportivo Eu sou uma paz em promessa Eu sou por um homem maduro Que tem um barulho de dança Eu sou um homem maduro Que tem um barulho de dança Controla a graça na história desta guerra De um povo limão De um povo limão Cabeça sofre na boa Cabeça sofre na boa Cabeça sofre na boa Monangambe, 600 anos sem pão O povo seca, tu estavas destacado De um povo limão De um povo limão Cabeça sofre na boa 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 Crucificado, povo na lama Maestro, geração, assassina Crianças, jovens, mulheres e velhos Não têm vida, não têm nada Chuva nos olhos, prança apagada Pobre povo, riqueza ingrata Enchem cofres, roubam, estragam Onde chegam, chega a desgraça Essa música tá falada Desculpa a música, essa é muito música Muito obrigado por ter estado muito emocionado Bora, 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 bora Cabeça sofre na boa 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 Salamuna lindante Pagabizotanjilayengue Apaguna alakani babatama Ege, pangelelajilayengue Walakani anjilayengue Salamuna lindante É muita técnica É muita técnica Que tu ya se barroque, mamayé Kajalare Kani unifunile no moche Que tu ya se barroque, mamayé Kajalare Mani unifunile no moche Kitu ya se barroque, mamayé Kajalare Mani unifunile no moche Kitu ya se barroque, mamayé Kitu ya se barroque, mamayé Mani unifunile no moche Kitu ya se barroque, mamayé Kajalare Mandei o tempo que levou a mochê DJ, DJ, a mostrar aqui muita técnica, muita técnica, tô admirado Me ensina, me ensina, me ensina, mestre Música 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 Também quero dizer pra vocês, que a Luís era minha mulher Ainda quero dizer, que o coberto do Padre, acaba de morrer Um dia desse a Luís acordou e disse Se bem, já não te amo mais A Luís passou e deixou um bilhete na minha porta E foi-se casar com o Damolio Na hora de fazer a morte O Damolio só me quis arranhar Lhe o comendo, disse o gado A Luís ficou careca, desnutrida Voltou pra mim e disse Se bem, já não te amo e é velho É o maior Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau DJ Style na casa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 E aí Andamento do Supremo Killer E aí E aí E aí This is Angola, this is Angola, you know what I'm saying This is Kubata da Muska And this is DJ Styro, you know what I'm saying E aí 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 E aí